Este é o milésimo vídeo aqui no canal É isso mesmo, já foram mil vídeos aqui para o Youtube E para comemorar essa marca E você aqui do meu lado todo esse tempo, todos esses vídeos Você me honra muito aqui com a sua presença Você Natalex Para honrar esse número, essa marca e a sua presença Por que não falar de algo que as pessoas me pedem há muito tempo? Fala do Michael Jackson E o Michael Jackson? O Michael Jackson era bom mesmo? Todo mundo fala do Michael Jackson? Então vamos lá, vamos falar do Michael Jackson Será que ele era bom mesmo? Olha, o Michael Jackson realmente está naquela categoria Que é unanimidade entre os músicos, os dançarinos, os compositores Ele está um nível acima Tudo que ele faz é realmente com muito capricho Com muita genialidade Principalmente na época dos anos 80 No sentido melódico das frases O Michael Jackson é realmente superior Tanto que você pode pegar uma melodia do Michael Jackson E adaptar ela para qualquer tipo de arranjo harmônico Você pode colocar ela em um samba Em um rock Em uma música eletrônica E ela vai soar bem Porque ele tinha um capricho muito grande com a estética da melodia E tinha um dom muito grande De fazer melodias que são lindas Que funcionavam em qualquer estilo E eu estou falando isso de verdade Não é que nem o Rolando Lero lá Do MC Beijinho Lembra aquele professor da faculdade federal? Que falou Não, a silabagem A silabagem aqui eu nunca vi nada parecido A silabagem deve ser do hebraico Isso daí Porque eu não conheço silabagem Em todos esses anos estudando música Aí quase Mais de 20 anos estudando música Não conheço silabagem Mas muito bem O que eu vou fazer aqui Não vai ser me meter nas polêmicas da vida do Michael Jackson Mas falar do Michael Jackson como músico Como compositor E ele era sim excelente Talvez até em um vídeo futuro Eu possa falar de todas as polêmicas Todas as doideiras que o Michael Jackson esteve envolvido E a super exposição da mídia Mas ele é realmente um gênio moderno Depois dessa explosão midiática Porque antigamente a música Não existia videoclipe Não existia essa super exposição dos super astros Na época de Barb, Tove, Mozart Ele é realmente um gênio da época moderna E o que eu vou fazer aqui É escolher cinco músicas Que eu acho que são incríveis Do Michael Jackson Que falam mais do que mil palavras Essas músicas falam mais do que mil palavras E numa versão Rock and Roll Heavy Metal Que é uma das coisas que eu costumo A gostar É o estilo que eu gosto mais Que eu pratico mais Então vou escolher cinco aqui A primeira delas Michael Jackson É a Billie Jean Que é uma das coisas que eu gosto mais do que mil palavras People always told me Be careful what you do And don't go around Wrapping young girls' hearts She came and served right by me Let her smell a sweet perfume This happened by she soon She called me to her room Yeah A Billie Jean Is not my lover She's just a girl Claims that I am the one But the kid is not my son Essa música foi produzida pelo Quincy Jones Mas o Michael fez todas as linhas Do baixo aos arranjos Tudo ele fez Ele fazia com a boca Por mais que ele não tocasse nenhum instrumento Ele arranjava tudo Inclusive a gama A abertura das vozes Essa música passou por 91 mixais Até o Michael Jackson falaram Essa aqui eu acho que é a melhor 91 mixais Quem trabalha com produção musical Quem trabalha com Sabe que isso é uma loucura O cara ele era realmente Um perfeccionista assim Absurdo E essa Essa música Segundo diz um dos Dos biógrafos do Michael Jackson Acho que é Randy alguma coisa Agora esqueci o nome Ela fala a respeito de uma fã Do Michael Jackson Que mandava fotos pra ele Com os filhos E dizia que esses filhos Eram do Michael Jackson Nunca tinha conhecido essa mulher E uma hora ele mandou Ela mandou uma foto pra ele Com uma arma na cabeça Dizendo que ia se matar E o Michael Jackson Ficou assustado pra caramba Com essa história E falou assim Meu Meu Deus E transformou esse susto dele Em música Que é o que o grande artista faz Transforma as vivências da vida Em grandes músicas Essa foi a primeira música Onde ele apresentou Aquele passinho O Moonwalker Que é uma coisa incrível Você vê e fala assim Caramba Como é que o cara dança desse jeito E olha que eu não gosto de dança Mas o Michael Jackson dançando É um negócio incrível É um show Tudo que o Michael Jackson fez É de um capricho gigante Os shows dele Eram Eram assim Como se você estivesse entrando Em um mundo de fantasia A próxima música que eu escolho Do Michael Jackson É a música Bad I'm telling you Just watch your mouth I know your game What you're about But they say The sky's the limit And to me That's when it's true But my brand new I've seen nothing Just wait till I get through Because I'm bad I'm bad It's a moon You know I'm bad I'm bad You know it You know I'm bad I'm bad It's a moon You know And the whole world Has a right to right now Just tell you once again Who's bad? I am bad Essa música bad Ela tem um riff incrível Tem uma composição incrível E era pra ser uma parceria Do Michael Jackson Com o Prince Só que o Prince Fala assim Não, eu não gosto muito O Prince sempre foi cuzão Gosto também muito Do Prince Morreu há pouco tempo Aquela música Purple Hanger Dele É incrível Gosto muito do Prince Mas o Prince era cuzão pra caralho E tinha uma rivalidade Entre o Prince E o Michael Criaram essa rivalidade Na época E o Michael fez essa música Pra meio que apaziguar Pra os dois se unirem O Prince falou Não, eu não gostei dessa letra O clipe foi dirigido Pelo Martin Scorsese Um dos clipes mais caros Da história Custou 2.2 milhões de dólares Um negócio ridículo E foi a estreia Do Wesley Snipes Lembra lá do Blade O Caçador de Vampiros Aquele negão é foda demais Aquele negão é mal Foi a estreia do Wesley Snipes Na TV Pois muito bem O próximo que eu escolho É a música Essa música é incrível É a música Smooth Criminal É a música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa música quase fica de fora, mas foi um sucesso incrível. Vocês viram aí o garoto fazendo esse arranjo na guitarra. Como eu te falei, a melodia do Michael Jackson, a melodia que ele faz é tão linda, ela é tão interessante, que ela cabe muito bem com qualquer roupagem musical, seja heavy metal, seja samba, bossa nova, música clássica, qualquer coisa do tipo. Aqui de verdade, sem falar com o Rolando Lero lá da silabagem. Pois muito bem, a próxima música escolhida aqui, no meu top 5 músicas do Michael Jackson, é a música Thriller. Tchau. Música Tchau. 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 Essa música não foi composta pelo Michael Jackson, foi pelo Rod Temperton, e ela é uma brincadeira, ela é algo para atrair as crianças. Toda criança gosta de monstros. O Michael Jackson começa essa música, eu acredito, com uma frase assim, olha, não tem nenhuma crença no ocultismo. Então, é uma música que atrai os moleques, moleques gostam de monstros, gostam dessas brincadeiras, e foi assim um trabalho dele com o Quincy Jones para salvar a indústria da música. Nós estamos aqui para salvar a indústria da música. Ficaram oito semanas para conseguir gravar a música com todo o perfeccionismo do Michael, dezenas e dezenas e dezenas de mixagens. A música era para se chamar Starlight. Ele ficou uma noite inteira no hotel escrevendo nomes para essa música, até que chegou ao Thriller. E fizeram 14 minutos de clipe. Os clipes do Michael Jackson eram uma viagem, eram uns mini filminhos, e eram extremamente interessantes. Só depois que ele cagou tudo com aquele Mugolka, que é o filme. O filme é uma merda, mas as músicas do Michael são incríveis. E a minha número 1 do meu Top 5, com certeza, é a Beat It. E a Beat It. Cara, essa música é incrível. Tem um solo do Van Halen. E historicamente, você sabe que nos Estados Unidos, essa rivalidade entre brancos e negros é um negócio muito mais sério do que é no Brasil. E essa música foi algo para acabar com essa ruptura entre brancos e negros. Ele justamente chama o Van Halen para isso. Ela se torna um hino anti-gangue, para acabar com essa briga de gangue, essa rixa ridícula entre brancos e negros. Coisa nojenta. E esse solo do Van Halen é considerado um dos mais incríveis solos de guitarra de todos os tempos. E o Quincy Jones chega para o Michael Jackson e diz assim, olha, eu quero uma música de rock. Você compõe para mim uma música de rock que nós vamos ter essa empreitada aí com o Van Halen. Ele diz para o Michael Jackson, e o Michael Jackson apresenta para ele uma das músicas mais fantásticas do rock de todos os tempos. Essa é a genialidade do Michael. Então, essa é uma das músicas, é a minha música predileta, é uma das mais incríveis e o solo dela é praticamente obrigatório para todo estudante de guitarra. Espero que você tenha gostado do meu top 5 a respeito do Michael e quem sabe em um próximo vídeo eu falo a respeito das loucuras na vida dele, se for interessante para o pessoal aqui. Mas é isso aí. Tenho certeza que você vai gostar dessas músicas. Todas elas estão aqui na descrição, nessa versão rock e heavy metal, que é um estilo que eu gosto bastante. Ouça o Michael Jackson. Cara, é realmente um gênio da música. Olha, eu vou ouvir o Michael Jackson com as minhas almofadas opressoras. O link da loja está aqui na descrição. Presentes a partir de 30 reais. Não gostou da propaganda? Adão, adão. Foda-se.